Vamos para a Inglaterra, onde dois irmãos deram um abraço pra lá de significativo. É o primeiro abraço entre irmãos depois que o mais velho recebeu uma prótese de braço. Ele nasceu com o problema. Agora, aos cinco anos, exibe contente a novidade que vai ajudar a melhorar a interação social e a mobilidade dele. O irmão caçula participou de todo o processo e começou com uma campanha dos pais para arrecadar o equivalente a 87 mil reais. O menininho também acompanhou a prova e, além do abraço, pôde saudar o irmão com aquele toquezinho de punhos fechados, um gesto típico entre amigos do peito. Que coisa mais linda, gente!